O GDF liberou o terceiro lote do cartão material escolar, que deve ser retirado nas agências do BRB. Quem conta os detalhes pra gente é a Karina Benedetti, que já tá aqui na tela, ao vivo com a gente. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Vitor. É isso mesmo. Os beneficiados dessa etapa são os alunos do ensino médio, do ensino especial e do EJA, de jovens e adultos. Os estudantes de nomes que começam da letra A até a letra L devem buscar o cartão hoje, terça-feira. Amanhã fica pra quem tem nome que começa da letra M até a letra Z. Lembrando que tem direito a esse benefício os estudantes da rede pública de ensino, de idade de 4 a 17 anos, que o pai ou o responsável recebe o Bolsa Família. Os cartões serão entregues na agência do BRB. Dá pra entrar no aplicativo GDF Social e confirmar direitinho qual é a agência e qual o horário para a retirada do cartão. Também dá pra confirmar essas informações no número 156. Volto com você. Obrigado pelas informações, Karina Benedetti.